O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje sobre o veto ao projeto de lei da desoneração da folha de pagamento que foi derrubado em sessão conjunta no Congresso Nacional. Com essa derrubada do veto, 17 setores da economia continuam com o benefício até 2027 de substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de até 4,5% sobre a folha total de funcionários. Segundo Fernando Haddad, a meta do governo é recorrer à justiça e apresentar uma medida provisória sobre o tema na semana que vem. Nós queremos uma solução. Então nós vamos buscar o auxílio do judiciário nesse caso, mas também vamos apresentar para o Congresso, como anunciou o presidente Rodrigo Pacheco, ele próprio já anunciou hoje. Ele está familiarizado com a solução que nós vamos apresentar. não manifestou, achou simpática a solução e eu penso que nós vamos conseguir construir uma alternativa ao que foi aprovado. Mas ele não estava esse ano ainda? Esse ano. Nós vamos apresentar esse ano. Nós iremos apresentar antes da apreciação do veto, mas não houve da parte do Congresso o desejo de esperar. Então qual vai ser a solução para colocar no orçamento? A solução é que nós vamos apresentar no ano que vem, na semana que vem. Nós queremos apresentar o quanto antes. As equipes estão trabalhando nos cálculos já há algum tempo, desde que o presidente validou, e ainda vai ainda, a saída, a solução. As equipes começaram a trabalhar nos cálculos, porque tem que fechar o orçamento, a peça orçamentária. E nós vamos apresentar a nossa ideia que a semana que vem a gente encaminhe para o Congresso uma solução. E obviamente que o parecer da advocacia de União é incontornável. E o ministro Fernando Haddad falou ainda sobre a expectativa de votação da reforma tributária na Câmara e a promulgação das mudanças no sistema tributário já aprovadas por senadores e deputados no Congresso. Você pode promulgar o que é comum nas duas casas, e se ficou ali um detalhe ou outro que possa ser decidido com um pouco mais de tempo, não vai inviabilizar a promulgação. E nós ganhamos tempo para regulamentar a nova emenda constitucional. Então nós já podemos, no começo do ano que vem, já encaminhar as leis complementares. O Congresso vai ter mais tempo para se debruçar sobre como regulamentar a Constituição. Nós ganhamos tempo, ganhamos clareza, passamos confiança para o mercado, para os investidores, para os cidadãos. Eu imagino que é uma coisa que todo mundo ganha.